Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal, hoje testando uma nova escova, um shampoo que promete um liso supremo que dá esse resultado ó, incrível! Quer acompanhar esse passo a passo? Continua assistindo esse vídeo, já deixa um joinha aí pra ajudar a mamãezica aqui já se inscreve aqui no canal, ok? E vem comigo! Hoje a gente vai testar o shampoo Wayfit Liss da Ienza, que promete um liso supremo, é uma progressiva, sem formol não precisa usar shampoo anti-resíduo, não precisa usar shampoo nenhum, esse aqui ele é usado sozinho e não precisa depois usar condicionador, usar máscara, usar nada, né? É só realmente o shampoo Lá na postagem do blog eu falo sobre ele, né? Quem é que pode usar? Tem que fazer o teste de mecha, claro, né? Eu já fiz direitinho, então tô doida pra ver o resultado agora no cabelo todo Cabelo molhado, desembaraçado, agora é hora de aplicar o shampoo E depois que você esfregar um pouquinho, passou, aplicou o shampoo no cabelo todo, né? Em toda a extensão do fio, desde a raiz até as pontas, dá uma desembaraçada de novo pra poder deixar ele agir Agora eu vou deixar ele agir por 30 minutos, a marca manda de 20 a 30 minutos, eu sempre deixo o tempo máximo, né? Agora já passaram 30 minutos, agora a gente vai tirar e aí a gente vai escovar e pranchar e ver o resultado final Ah, foi essa aqui a escova, ó Wayfit Liss Ela promete Liso Supreme, realmente ela fica assim, bem lisinha, o cabelo tá assim, hidratado O cheirinho é delicioso, puxando pra maçã verde Eu achei assim, uma delícia, dá vontade de comer O cabelo ficou realmente assim, bem lisinho Wayfit Liss é um shampoo alisante que é assim, de efeito permanente mesmo Então ele mexe na estrutura do fio, ele realmente vai deixar o cabelo liso, né? Ele não é aquele tipo de shampoo que, ah, depois eu vou lavar de novo e saiu Não, ele realmente mexe na estrutura do fio Como todas as transformações da Ienza Eu amei a minha transformação, ó Ficou um liso, bem gostoso Tá uma delícia, Marcia, adoro passar a mão em cabelo assim, ó Tá vendo? Aquele cachinho daqui de trás, em especial Que é aquele bem apertadinho que eu não gosto Ele saiu todinho Sim, é uma escova que tá super aprovada Depois que eu lavar novamente, eu vou mostrar lá no Instagram Como é que o cabelo ficou depois da primeira lavagem Pós a escova progressiva, ok? Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Se inscreve aqui no canal e acompanha aí em todas as redes sociais Um beijo, gente, tchau!